Gente, a minha prima, a prima da minha mãe, né, acabou de ligar aqui falando que é por causa da chuva, aí, é, a, é, tava chuva, né, aí não tinha como vir, porque ela tá de morro, ela já me ligou, ela já falou que era por causa da chuva, mas tá tudo bem, tá, não precisa ficar preocupados, amo vocês, tchau, foi esse o vídeo E, tomara que ela chegue logo, né, por causa que, isso é sinistro, não tem luz, não tem luz, eu tenho que arrumar essa paderna aqui, que eu ainda não arrumei, aí eu vou ligar a televisão, você me envolta, eu não tava morrendo de medo, porque eu comecei a escutar barulho do nada, pedra, pássaro, aí fica a gente, eu tava com medo, né, mas Deus tá cuidando de mim, Deus proverá, tchau Tchau